O processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras ainda é preocupação das autoridades. Os últimos dados públicos da Pesquisa de Avaliação Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação apontam que quase 55% dos estudantes com mais de 8 anos não dominam o processo de leitura satisfatoriamente. Com a implementação do programa Mais Alfabetização que prevê em 2 anos 523 milhões de reais de investimento a intenção do MEC é melhorar esses índices. Em todo o Brasil 49 mil escolas aderiram ao programa que deve atender 4 milhões e 600 mil estudantes. Cachoeira do Sul também está participando. Devem participar dessa primeira etapa do programa Mais Alfabetização 9 Escolas Municipais de Cachoeira do Sul. A Graziella coordena o programa em termos de ESMED, de Secretaria Municipal de Educação e vai nos dar mais informações. Graziella, fala um pouquinho pra gente em que consiste este programa basicamente. O programa Mais Alfabetização tem como foco a alfabetização nas turmas de primeiro e segundo ano. A gente sabe que é uma preocupação não só do nosso município, mas do Brasil como um todo. Então, a Secretaria Municipal de Educação aderiu a este programa com a intenção de melhorar, de fortalecer esse processo de alfabetização nos dois primeiros anos iniciais do ensino fundamental. Vai ser um reforço adicional para as professoras em sala de aula e também para os alunos? Com certeza, porque esse projeto vai ter assistentes de alfabetização voluntários. E é aí que eles vão trabalhar nas salas de aula do primeiro e segundo ano como auxiliares desses professores. E quem poderão ser essas pessoas e esses voluntários? São professores que já têm a formação no curso normal, no magistério, pedagogos ou graduandos em pedagogia. São esses que podem se inscrever nesse programa Mais Alfabetização. A gente destaca que essas pessoas vão executar um trabalho voluntário. Existe uma ajuda de custo que é mínima, mas é mais pela experiência e pela possibilidade de vivenciar o dia a dia de sala de aula e também de aprender um pouquinho mais. Com certeza, porque essa ajuda de custo é R$ 150,00 mensais por turma trabalhada. É bem pouquinho, né? Bem pouco. É mais assim a questão da experiência mesmo, né? Isso que vai contar. Até quando as inscrições, Graziela? Até o dia 17 de abril, né? Terça-feira da semana que vem. Como é que a pessoa faz, os interessados, para poder participar deste programa? Bom, maiores informações a gente tem no site da Prefeitura. E quantas inscrições eles fazem no protocolo geral da Prefeitura? Bom, as pessoas interessadas, então, acesse a internet aí no site da Prefeitura. O endereço está aí no vídeo. É uma oportunidade, então, de participar e de fazer parte, então, do processo de alfabetização dos pequenininhos que estão agora, quem sabe, enfrentando alguma dificuldade em sala de aula. Com toda certeza, né? O que a gente quer é o melhor para a educação, né? E esse programa veio para nos auxiliar nessa questão da alfabetização. Existe possibilidade, Graziela, de ampliar esse programa para outras escolas? Nós acreditamos que sim, embora a gente espere as determinações do MEC, como é um programa pelo Ministério da Educação, né? Daí a gente espera maiores determinações do MEC. 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 MEC.